Abertura Passo a palavra agora, também honrosamente, como membro atuante e que integra essa coordenação, companheiro Fernando Lopes, do Partido Socialista do Uruguai. Talvez tenhamos que ponermos a reflexionar, pensarmos respeito das nossas práticas, mas eu acredito que, antes do que mais nada, nós, socialistas, sempre tivemos a preocupação de refletir respeito das nossas práticas e a nossa história. Eu acredito que a reunião de hoje, sem dúvida, tem essa característica e essa importância. O nosso companheiro, o embaixador chileno, disse que estamos no final do século. Pode ser, talvez sim, mas isso não quer dizer que estejamos no momento de perda ou de problemas. Pelo contrário, o final do século tem que ser um impulso na luta e na busca da reconstrução socialista e latino-americana. Não houve nada mal sucedido. Eu acredito que no nosso processo houve, sim, erros, erros e limitações na construção que todos nós tentamos fazer. Eu acredito que a razão pela qual estamos aqui para discutirmos esses nossos problemas tem a ver com o mandado histórico dos socialistas em dois sentidos. Por um lado, nós, socialistas, sempre em América Latina, temos nos caracterizado por falar abertamente dos nossos problemas, analisando-os, enfrentando-os e conversando sobre os nossos problemas. Essa é a razão pela qual estamos aqui hoje. Mas temos um mandado que vem de longe e de um dos fatos mais doídos e fundadores do socialismo latino-americano, que foi a queda do Agenda. No seu último discurso, tem uma citação que temos que abrir os caminhos para que neles andem os homens livres. Mas tem uma citação no último discurso de Salvador Allende, que tem que ser a nossa guia. Quando ele faleceu, no dia 11 de setembro, ele falou o discurso, dizendo que ele esperava que o sacrifício não fosse em vão. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para que o sacrifício de tantos companheiros e companheiras não tenha sido em vão. Então, se nós não superarmos os nossos problemas, estaremos indo contra a memória de aqueles que caíram por todos nós. Muito obrigada.